O técnico do São José Ense resolveu polemizar. Dizer que o Atlético hoje tem o melhor futebol do Brasil é um absurdo? Acho que não, sabia? Não acho que seja um absurdo. Mas eu acho que só o ato de comparar no início de temporada não faz muito sentido. Mas vamos conversar sobre essa declaração do técnico do São José Ense, porque eu acho que foi muito mais com a intenção de valorizar o time dele do que qualquer outra coisa, tá? Eu acho que ele quis dizer assim, ah, meu time jogou bem e tentou fazer o que deu ali contra hoje o time que joga o melhor futebol do Brasil. O Atlético, ele tem muitas boas qualidades. Eu quero começar o vídeo falando sobre os pontos positivos desse Atlético. É um Atlético que se for comparado ao time de 2022, onde basicamente mantém 90% da base ali, acho que é um time que sabe fazer mais coisas. E as coisas que ele já fazia bem na temporada passada, dá pra dizer que eu acho que esse Atlético, ele sabe fazer melhor. É um Atlético que ataca melhor, é um Atlético que naturalmente faz mais gols. E quando a gente diz ataca melhor, é um conceito muito amplo, mas os pontos participam mais. Os meio-campistas que constroem mais. Os atacantes fazem mais gols. Os jogadores que vêm de trás também participam mais. Laterais, zagueiros, volantes. Então, o ato de atacar, o ato de estar em organização ofensiva é um ponto muito positivo pra falar sobre essa versão do Atlético 2023. Independente de contra quem joga, Botafogo, Cruzeiro e vários outros casos, Santos, São Paulo, são exemplos de times de um investimento muito grande que não vem conseguindo ter o mesmo desempenho que o Atlético contra times de investimento igualmente baixo. Folhas de 12, 15, 20 milhões. Enquanto do Atlético, ali 5, 6 milhões. Então, eu não vou levar isso em consideração porque eu tô comparando aos outros times de Série A e o que eles vêm apresentando até agora no futebol brasileiro. Eu acho que o Atlético tem uma grande vantagem que é realmente a manutenção do grupo. Você manter um grupo, você faz com que esse grupo se conheça mais, tenha mais capacidade de se conectar dentro de campo. É um grupo que já se conhece e conhece o que o companheiro gosta, como o companheiro gosta. Mas a impressão que dá é que esse Atlético ainda não tá perto do que ele pode chegar de nível. O Atlético, ele muda de temporada com uma reserva técnica muito clara. O Atlético de 2022, ele competiu muito, ele teve muito resultado, mas a gente sabia que o Atlético ainda poderia ser muito melhor. A gente sabia que o Atlético poderia jogar muito mais. e a evolução que a gente vê é só uma porcentagem do que a gente acredita que esse time ele pode alcançar. Esse Atlético, ele pode ser encantador, esse Atlético, ele pode ser um time inesquecível, tanto pro torcedor, quanto pra acompanha o futebol. Tem muito talento no momento e tem muito potencial. Tem grandes referências. Eu acho que isso é importante pra grandes times. Thiago Heleno, Fernandinho, Terãs. São jogadores ali que são claramente referências técnicas dentro do elenco do Atlético. Jogadores que têm muita capacidade técnica pra desequilibrar e encontrar vantagens a favor do Atlético. Em zonas diferentes do campo, o Atlético tem jogadores jovens, mas de um potencial muito grande em zonas específicas muito importantes, como é o caso do Bento e do Vitor Roque. Um jogador em cada área capaz de desequilibrar, tem bons coadjuvantes. Vitor Bueno, Pablo, Coelho, Canóbio. Então, assim, quando eu falo que o Atlético, ele tem corpo de campeão, falta cara, é porque eu vejo muito talento no time atual. Eu vejo futebol interessante que vem sendo jogado. Eu vejo boas ideias no Turra. Mas eu acho que esse time, ele não precisa desse estigma de melhor futebol do Brasil. O Atlético, ele não vai ganhar títulos se ele for o melhor futebol do Brasil ou se ele não for. Assim, é indiferente. Porque eu acho que o Atlético vai estar sempre em desvantagem porque tem elencos melhores. Eu acho que o Atlético, ele tem que somar a capacidade de competir que ele historicamente tem e de se superar até contra adversários melhores. Porque quando a gente for enfrentar um Palmeiras novamente, o Palmeiras é melhor que o Atlético. O Flamengo é melhor que o Atlético. Mas se a gente competir pra caralho, nas últimas duas temporadas a gente eliminou o Flamengo e a gente eliminou o Palmeiras. Então, essa vertente competitiva, ela não pode ser esquecida. Ela tem que ser mais valorizada do que um suposto futebol bonito. Porque não precisa ser ignorado. Eles podem caminhar juntos. O Atlético, eu gostaria que fosse chamado do clube mais competitivo do Brasil. E talvez seja. Porque é o clube que está entre os maiores, está entre os melhores, levando em consideração o fato de ter a menor folha entre esses clubes hoje da elite do Brasil. Então, o custo-benefício do futebol, do clube Atlético Paranense, é muito alto. O Atlético, ele faz muito com pouco. Então, por isso que eu acho. O Atlético é o clube mais competitivo do Brasil. Ser o melhor futebol, não quer que seja indiferente, mas é menos importante. Porque eu já vi times de futebol belíssimo, de futebol super vistoso, não ganhar nada. E nem brigar por nada. O Fluminense, ano passado, era um time que jogava super bonito. O Fluminense não chegou longe na Libertadores, inclusive não chegou nem na fase de grupos, eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, humilhado na semifinal da Copa do Brasil e ficou numa posição boa ali no Campeonato Brasileiro. Mas jogou um futebol lindo. Essa campanha hoje satisfaz o torcedor do Atlético? Eu acredito que não. O torcedor do Atlético gosta de um futebol ofensivo, naturalmente. O torcedor do Atlético, ele gosta de um futebol vistoso. Ele tem que gostar mesmo. São situações ali maneiras, que empolgam. Divertem o torcedor. O torcedor tem que se divertir com o que é visto em campo. Mas vocês já ouviram essa frase milhões de vezes faladas pela sua mãe. Primeiro o compromisso, depois a diversão. Primeiro o Atlético tem que se garantir, garantir premiações, garantir classificações. E aí sim, a gente vê que o clube, ele pode jogar esse futebol bonito. E repito, se conseguir caminhar junto, perfeito, maravilhoso, se o Atlético conseguir fazer o time jogar bonito e ao mesmo tempo ser competitivo, é a fórmula do sucesso. O time de 2004, ele conseguiu ser competitivo, ele conseguiu jogar muito bonito. O time de 2019, conseguiu ser muito competitivo e conseguiu jogar muito bonito. O time de 2021, foi muito competitivo, não jogou tão bonito. O time de 2022, foi muito competitivo, não jogou muito bonito. e existiram outros times, por exemplo, de 2006, talvez, que jogou muito bonito, mas também não conseguiu ser tão competitivo. Então, sim, são situações que, às vezes, não dá pra ser os dois. Abraçar essas duas possibilidades, é complicado. Mas o time atual, até agora, ele é muito competitivo e ele joga muito bonito. Eu sinto que a gente tá num caminho legal, cara. Sinto que a gente tá num caminho legal. mas essa história de melhor futebol do Brasil, o futebol mais vistoso do Brasil, eu acho que não precisa, sabe? Não é nem questão que não é legal. Se os jogadores puderem oferecer isso ao torcedor, foda. Mas hoje, o futebol do Atlético é melhor que o futebol do Palmeiras? Eu acho que não. Hoje, o futebol do Atlético é melhor que o futebol do Corinthians? Talvez seja, mas pouca coisa. É melhor que o futebol do Grêmio? Então, assim, é complicado. Tá muito cedo ainda na temporada e, assim, acho que a prioridade tem que ser outra. Tchau.